Música 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 Fala pessoal, chama lá aqui Sejam bem vindos a Holy Diver Música 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 Ae, está funcionando, viva Eu acho que o meu controle não aguentou Minha ótima performance Musical, não é mesmo Então é sim, para quem está se perguntando Onde é o co... Ah, é aqui Para quem está se perguntando, esse aqui se chama Rolly Diver, uma sugestão do nosso amigo Rogério Fabri para Nintendinho e sim É em referência a grande Dio E sua música, obviamente Sim, o Dio tem um jogo Olha só que coisa Para quem não sabe Dio Ele é um... Ele é um grande músico Rock Um deus do metal Um cara considerado Um inventor da mão com o chifrinho Do rock'n'roll Então se você faz a mão com o chifrinho, você deve isso a Dio Não é mesmo Ah, caramba E basicamente é esse, então ele tem um jogo E por sinal é difícil Vocês podem ver a grande semelhança em Castlevânia Não é mesmo Ai, caraca Eu vou morrer Eu fiz a primeira fase, só que eu morri Então Não consegui derrotar o chefe Porque esse jogo é difícil Para caramba É um estilo classicão Castlevânia da vida Eu não entendi muito bem os comandos Os comandos não, mas Eu estou vendo que tem tipo Ah, corações Tem tipo isso aqui Que eu não faço ideia como é que funciona E agora eu vou ter que ir para lá Aqui Isso, eu buguei o bloco aqui Oh, beleza E agora, como é que eu passo? Eu acho que eu fiz errado o negócio Devia ter feito assim Bom, agora eu tenho que destruir tudo Destruir É Ou eu faço isso e dar respawn em tudo também Pode ser É válido É uma informação válida Então aí, iniciando a nossa semana Do Halloween Mas, chapa Olha, isso tem a ver com o Halloween É temático Aqui, peraí Esse aqui eu preciso de concentração Porque essa parte é do Satanás Como eu disse Eu joguei um pouquinho dele Spama o botão Spama o botão Aí você vai devagarzinho Os bichinhos ele volta pelas costas sua Ou pela frente Se ele vier pelas costas É divertido Para caramba esse jogo aqui Porque remete a um Castlevânia da vida Só que Bem mais difícil Então Opa Ah, sério que aquele cara veio em um Ah, sério Não Caraca Peraí, muito beijo Muito beijo Tem muito beijo vindo Senhor Olha, olha Olha só Tudo Olha, tudo tarado para cima de você Caraca, hein Ah Tá, morra você Uh, eu quero aquilo Eu quero aquilo Obrigado Simbora E por mais difícil que ele seja Ele é muito divertido Como vocês estão vendo A música é o excelente Eu não sei se tem Rolidive no meio Eu não sei Eu não consegui reconhecer Para falar a verdade Ah, de Nossa, aquele bichinho está doido Aquele bichinho está doido Eita Ah, você me jogou para baixo É isso mesmo Sua bola rosa do satanás E você nem é uma chance Caraca Tá, vamos com calminha Espera ele Aparecer não Apareceu, ok Bom Uma vida Eu acho É, eu estou com quatro Então é Aqui a gente chega no chefe Onde eu não consegui passar até agora Então Temos problemas Aqui Seguinte Eu vou tentar fazer Tipo Assim Olha lá Tipo Ele Ah Pega aí Acho que eu entendi Não, não, não Não entendi não As bolas dele não chegam tão longe Sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai É, as bolas dele não chegam tão longe Isso é bom Isso é muito bom Tá, acho que deu para entender Ele parou Não é, corre Não é, corre das bolas Porque eu não sei se dá para a gente pular Essas bolas Eu imagino que não Uh Deus, deu tempo Uh Vai para lá Vai para lá, tagadão Sai para lá, tagadão Uh Vem, vem Isso Enquanto isso a gente amasseta o botão Eu estou acertando ele, não sei Eu devia estar acertando o olho dele Ah, acerto Nossa Eu encostei nele e morri Como assim? Todo meu progresso foi para o vinagre Que coisa Bom, o checkpoint está aqui Isso é bom Eu vou tentar acertar a cabeça dele agora Ah, agora acertei Ah, agora sim Agora está fazendo efeito Tá, vamos tomar cuidado É, realmente eu tinha que acertar a cabeça dele Realmente Uh É, tem que ter muita sapiência aqui Uh Ok, olha Está parando bem na minha cara os negocinhos Aí, uh Esse aqui é o primeiro chefe, tá? Dá para ser mais de boa, senhor primeiro chefe? Não Pulei errado, pulei errado Não Deu certo Oh Quase que eu pulei na cara dele Ok Bem de boinhas É Pegando o padrão fica mais de boas É só a gente tomar Tanto quanto de cuidado Legal que ele pula você Então Não temos tanto problema quanto a isso Ele sempre vai pular eu? Sempre vai pular eu parece Ok, morreu Uh Olha que beleza Cara, o jogo é tão legal E eu nunca tinha Na verdade eu já tinha ouvido falar dele Algum tempo atrás Quando eu estava procurando os jogos de Halloween Mas tipo Ele é bem legal E aí Ah, é tudo controle Eu tenho que fazer alguma coisa? Ah Simbora Uh Então Eu não sei mais daqui Eu só treinei até aqui Então vamos pegar As ondinhas E Uou E bugar o mundo Porque assim Ok Eu consegui um blizzard Ok Vamos para os outros Matsugito O jogo está em japonês também Olha os diabinhos já aí Ai Oh Pega aí Ai eu tiro pra cima Eu não sabia disso Ok Eu tenho blizzard Por que aqui Ué Tá Ô Pega aí Muito cuidadinho Tá Eu tenho blizzard Mas Eu não entendi Como é que funfa ele Ah Tui fire Blizzard Por lá Vamos continuar Uh Sai Sai Uou Sai Essa tem que ir com muita cautela Isso aqui Esse pula aqui Esse pula aqui Ai É Nha Como é que eu faço Esse pula aqui Eu até vou pra baixo Não Hã Não faz né Ué Eu acho que eu tô deixando passar alguma coisa nessa parte Tá Hum Ah Oh Oh Esse é o blizzard Entendi Gasta 10 de alguma coisa que não sabemos Deve ser magia ali Oh Tipo eu apertei select Wow E aí ele fez Ah sim Gastou magia ali atrás Legal Ok Eu acho que algum desses Ah tá Já tocou Ah Compreendi Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Já compreendi Ó céus As bolas de fogo batendo ali violentamente Olha aquela ali ficou Elas tão doidas Tá a festa A festa das pedras ali Ê Viva Espero que elas não saiam daqui Festa das pedras Isso Cai tudo lá Cai tudo lá Que aí eu vou e mato todas Porque senão elas vão cair na minha cabeça Eu imagino Isto Tá Acho que eu vou precisar Ui Que caramba Pega aí Não mata você Pula Simbora Olha a caverna Uh Entra Ah Entra sozinho Esses mugers ali Seva rapaz Ah Tu 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 Ai Uou Não mata né Não mata né Uh Uou Nossa Nossa Sai Sai É O Agora eu percebi Que o bichinho parece o knuckles Mesmo Quando ele tá em formato bolota Eu tenho que congelar tudo vocês Poder passar aqui Tá Ah Oh Oh Descongela aqui Beleza Tá você no mar Ah mata sim É o que foi lento demais Ah Sai pra lá knuckles Ou sei lá o que seja isso Sério Olha Não parece o knuckles Quando ele tá em formato bolota Igualzinho Dá pra você Sair daí Fih Ah Dane-se Uh Morra Ah Outro knuckles Ali a parede tá chorando Eu mato você parede Eu mato Ótimo Acho que não tem coisa escondida aqui não né Não Vamos tomar cuidadinho com a Com a Com a parede aqui Porque eu não tô afim de Não tô afim de tomar dano ali embaixo Será que o menino knuckles ali está Tá que tá doidão Aí olha lá Deixa ele cair Ele caia sozinho ali Ai ai Olha lá Eles vão tudo caindo ali Eee Acho que ele Ah eles alcançam Eles alcançam Tão subindo Vai pra lá Sai pra lá Seus tarados Acho que eles não alcançam aqui Espero que não Cai então Vocês não caem não? Aí um caiu Ah mas tem uma outra plataforma Lá do ali Tem que dar um jeito de acertar vocês assim Ah Tá serve Eu acho que eles caíram demais Sumiram na tela Ok Tá válido Tá válido Ó Celso Tenho agora você Vem aqui Ah Aí foi Sabe o que seria legal Sabe o que seria legal? Corações Ou coisa que recupere minha vida Seria muito legal Espero que o negocinho não venha pra cima Vem aqui diabinho Ô diabinho tá indo embora Vem aqui Aí acertei uma Eeeh Acertei outra Ô aquilo deve ser de Ah pega aí Pega Ai De magia Eu não atiro pra baixo né Não É eu vou precisar aqui Pra passar por essas cachoeiras Congeladas Beleza Cara isso aqui é legal Isso é muito legal Tá lá vem As pedras taradas Olha Que bom que elas sobem né Ou mais ou menos Bom A gente sobe pelo menos Eu tomo gears Eu vou usar isso aqui Eu tô com pouca vida Não tô afim de Ele não morre Não tô afim Aí agora as gotinhas Elas tem um padrão né Sim Fui quase que eu caí Vai Gospe Aham Sério isso é Tenho que fazer minha Minha plataforma Aham Agora meu mugre Sai Essa aqui tá mais Sacana Olha ali tem uma vidona Ai Ai Pera não 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 Pera aí Não Pera aí Pera aí Tive uma ideia Ha Não contava Com a minha Astúcia Peguei Ui Aquilo Olha eu ganhei um quadrado a mais de vida Legal Ih tem um dragão Tem um dragão Tem um dragão aqui Meu Deus Olha isso É inimigo tá Isso é um inimigo aliás Ah Congele Ele não congela Ele não congela Ele não congela Que sacana Vai ter outra Pera aí Vai não Fih Espero que não tenha outra Eu tenho outra Droga Essa parte Tá zoada Pera aí A gente vai congelar E vai tentar matar o bicho daqui Ah Nossa Ele tira muito de dano Ah game over Ah mas eu volto do estágio 2 Que legal Que legal Mas é isso Eu queria mostrar meus amigos Ah Refluxos Holy Diver De Nintendinho É um jogo difícil Para caramba Mas interessante Para caramba também Porque eu gostei Gostei muito Estou empenhado A tentar treiná-la Porque vai necessitar De um pouco de habilidade Como vocês estão vendo Que eu não tenho Mas é isso aí Para o dia de hoje Amanhã É dia de Master System Será que você adivinha Qual Oh Ah Twin Fire Ah Agora eu entendi Como é que funciona isso Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram É Não entendi Porque tipo Ah Legal Mas é isso aí Eu queria dizer Eu queria mostrar Sei lá Eu não sei mais O que eu estou querendo dizer Nem mostrar Mas é isso aí Obrigado a todos que assistiram E Até Amanhã Isso foi lindo Falou Tchau